O ex-juiz Sérgio Moro, há pouco tempo, anunciou sua filiação ao Podemos, indicando pelo discurso que pode ser candidato a presidente em 2022. Você apoia essa candidatura dele? Eu apoio a decisão, entendo firmemente que não tem outro nome como uma terceira via, você entendeu? Não tem, não tem, não tem nenhum dos presidenciáveis aí que estão lutando para se colocarem como opção, nenhum tem condição. Não é que sejam maus quadros, não é que sejam maus políticos, mas precisa de algo mais. Ele tem essa condição, ele tem essa condição de ser a terceira via, não tenho dúvida disso. Eu estou esperando um pouco mais de clareza sobre o que ele pretende fazer nas outras áreas, para além do combate à corrupção. Com relação ao combate à corrupção, eu confio nele 100%. Nas outras áreas, não é que eu não confie, mas eu preciso saber o que ele pensa da proteção da vida, o que ele pensa da proteção da infância, o que ele pensa do saneamento básico, sabe? Eu preciso compreender um pouco da mentalidade dele para tomar uma decisão. Então, as pessoas ficam assim, ah, você é indecisa, você está em cima do muro. Não é isso. É que tem algumas pautas que eu... E não é que... Veja como eu estou falando contra mim mesma. Seria muito mais prático, seria muito mais interessante ou fechar com o Bolsonaro, entendeu? Ou fechar com o Moro, entrar num grupo e ter, vamos dizer assim, os bônus disso. Sim. Seria muito mais interessante. Mas o problema é o seguinte, eu não estou decidida. Eu não estou decidida sequer como eleitora. Que dirá apoio. Porque eu concordo com o Moro na pauta anticorrupção. Entendo que esse rapaz foi muito injustiçado no que fizeram com o trabalho dele, entendeu? Então, assim, eu tenho mesmo essa consideração pelo que ele fez pelo país. E gostaria, sim, de ter um presidente como ele, com esse histórico. Gostaria mesmo. Mas existem outras pautas muito importantes para mim, entendeu? Então, essa questão, se você tiver um presidente mais leniente, vamos dizer assim, com legalização de aborto, com estímulo de dizer que uma criança é trans, aí desanda, entendeu? Porque mesmo a gente tendo hoje um presidente que é contra isso tudo, a velocidade com que essas pautas caminham é tal. Então, se nós tivermos uma pessoa mais leniente, eu não digo que tem que ter o mesmo estilo do Bolsonaro, acho até ruim. O estilo do Bolsonaro, às vezes, cria uma reação que as pautas até saem perdendo. Mas eu preciso ter certeza que eu terei alguém na presidência que preza esses valores, entendeu? Então, eu estou observando. Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, núcleo de formação, plano patriota, você faz uma assinatura e ganha outra, de graça, grátis, totalmente gratuito, para você dar para quem você quiser, para uma pessoa que você ama. Esse é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale para a vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha de graça um outro plano para dar de presente. O conhecimento é uma moeda, uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento, olha que coisa bacana. Você está favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor. Obrigado. 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 Obrigado.